Aqui no Brasil, o Ceará com certeza foi um dos clubes... E o Bahia também, cara, foi muito bem no Bahia também. A torcida tem um carinho por você, tem um cara que trabalha aqui, que torce pro Bahia, falou, pô, o Lulinha jogou muito aqui... Cara, joguei e eu peguei um elenco lá difícil, né? Que era um elenco só de, cara, eu acho que o elenco mais maluco que eu peguei na minha vida foi o do Bahia, que era o Jobson, Carlos Alberto, Souza... É realmente os nomes que você tá me sentando aí. É, então, era o nosso elenco, eu falava, cara, eu olhava assim, não, aquela foto do começo de ano, né, que tá, a galera... Cara, tinha uns cinco que eu falava assim, esse aqui tá na bênção. Os outros, irmão do céu. Era pancadaria, era o Jobson brigava com o Souza no meio do treino e, meu, era... E você fazia parte de qual grupo? Cara, eu era da bênção, eu tava de boa. Ah, tá aqui. Eu era tranquilo. Ah, tá bom. Eu era do tranquilo, era do tranquilo. Uma vez, pô, eu briguei, eu falo, cara, eu era muito maluco também. Eu saí na porrada com o Souza, cara. O Souza? Caveirão, mas isso no Corinthians. Por quê? Cara, o Souza, ele é muito gente boa, parceiro assim, mas se ele não tiver jogando, ele ficava louco, né, ele ficava louco. E na época eu tava o Ronaldo, então não tinha como ele jogar. É, Souza, por favor, entenda. Não tinha como ele jogar. E eu tava num terceiro time, eu não tava nem num coletivo, por exemplo, eu não tava nem num coletivo. Eu lembro que eu tava em Itu, aí eram dois campos, um aqui e outro aqui. Aí tava rolando um coletivo aqui e eu tava fazendo finalização aqui. Aí não sei quem machucou, aí o mano me chamou. Aí eu fui pro coleta, aí coleta rolando. E aí tava um time de baixo, no reserva. Aí toquei pro Souza, Souza tocou pra mim e ele queria que eu tocasse ainda de novo. Sim. Só que eu chutei no gol. Fez? Não, o goleiro defendeu. Tá bom, mais uma vez. Mas era um treino, gente. Era um treino, era um treino. E ele ficou louco comigo. Toca a bola, não sei o quê. E eu vim num pra trás e ele... Meu, Souza tem quase dois metros de altura, pô. E eu indo pra trás e ele... Seu moleque, toca a bola, você tá vendo o que eu tô passando, não sei o quê. Falei, pô, Souza... Minha vozinha assim... Pô, Souza, tava de frente pro gol, pô. Tentei chutar e tal, não sei o quê. E não pra trás. Só que chegou uma hora que eu falei... Meu, eu sou de mal ar, velho. Sou da favela, parça. Eu não vou peitar. Eu não vou pipocar. Eu sei que ele é do Rio, pá, também, pá. Luta Jiu-Jitsu, caramba, ele, né? Falei, não vou peidar assim, né? Aí eu parei. Parei. Aí nisso que ele veio assim, aí ele me deu um empurrão. Aí nisso eu já dei uma bica nele, né? Caindo assim, já puf, dei uma bica nele. Aí os caras chegam aí o dente e falou, Lulinha, eu vim pra dar uma voadora nele. Já tava assim, ó, já. O parceiro já chega a como. Só que na hora que eu olhei o tamanho dele, eu parei no ar, assim, ó. Falei, calma, Souza, vamos conversar. Lulinha se pipocou. O dentinho se pipocou. Deu pipocada legal. O dentinho se pipocou. Ele veio na voadora e parou no ar e pensou melhor. Falou, não, melhor não, né? Calma, Souza, não sei o quê. Ah, bom, parceiro. Não, aí depois a gente jogou junto no Bahia. Não, virou meu brotherzaça. Eu tocava todos pra ele também. Também. Não vai brigar com o cara. É, não vou brigar, não vou entrar nessa de novo, né? Ô. Não vai brigar com o cara. Seja com o cara.